Boa tarde galera, eu sou o Piuí, estou aqui na Cadalivre em Boituva, vou saltar com a Jaque, o Diego Vladão, mas está bom para a gente saltar, e aí, beleza? Beleza! Daí da onde, Jaque? Fim de Osasco. Osasco, bem-vinda a Cadalivre. E aí, o que você está fazendo com essa roupa esquisita aqui? Bora pular de paraquedas. E aí, está sabendo tudo? Já estou comendo tudo. Então chega aqui o nosso simulador de Cadalivre, deita aqui, de frente para mim, onde que você vai segurar mesmo? Cabeça, como é que é? E o pé junto dos dois? Maravilha! Mantenha essa posição, bate aqui, é isso aí. Pode levantar, já sabe tudo, segundo salto, é nóis! Bom salto então, valeu! E aí, Jaque! E aí, Jaque! E aí? E aí? E aí, Jaque! E aí? E aí? E aí, Jaque, que é vocês? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri